Eu tava arrancando umas mandioca, aí virando uma estrada, olha que tava descendo da estrada, aí saiu dois bandidos, um com revólver, outro com podão, pôs o capu na minha cabeça e levou pra dentro de casa, e nisso foi dois na frente, entendeu? Perguntou no nome da minha mulher, foi dois na frente, já rendeu minha mulher também, pôs o capu, nisso era três e quinze da tarde, e nisso foi até uma e meia da manhã, torturando nós, pedindo cartão de crédito pra eles, fez sacar dinheiro, levou um monte de coisa nossa, levou carro, levou moto, levou televisão, levou um punhado de trem, foi torturando a noite inteira, e mata, e dá tiro na cabeça, queria matar. Eles já estavam armados? Estavam armados, estavam armados, queria matar nós, eu rezando, pedindo pelo amor de Deus, Deus foi maior, iluminou a cabeça deles, mandou eles embora, e foi embora, aí pegaram, três, ao tanto, quanto tempo eles ficaram na cabeça? Ficaram das três e quinze, até um e meia da manhã. As três e quinze da tarde, até um e meia da manhã. Nós ficamos amarrados, com venda na cabeça, com tocaneja na cabeça, para mostrar, só viu os pés deles por baixo, os bandidos, ele torturou nós, mas nós sofreu. Revolve na cabeça, pedindo, o cartão de pedra eles levou, pedindo senha, falou que a senha não batia, eu falava para eles que a senha, a senha era aquela mesmo, aí não sei o que eles arrumou. Se pegou, tirou dinheiro do banco, se não tirou. Eu não fui no banco, depois que eles foram embora, o senhor continuou amarrado, mas as suas coisas... Ele continuou amarrado há pouco mais de meia hora, nós conseguimos desamarrar, Aí nós foi no guizinho, aí nós veio aqui em Potosí, na delegacia, essa policial foi lá, aí eles pegaram eles, né, Uberlândia, os treinos nossos todos. E quando o senhor recebeu essa notícia que eles estavam presos, o que passou pela cabeça? Não, ele chegou lá com os bandidos, os federal, pegou eles no asfalto e fez lá no rancho, antes que eles fizeram o assalto, não armado. O senhor conhece algum deles? Não, eu conheci porque o de menor estava sem toca. Os outros lá que saíram do meio do mato. Mas assim, o senhor conhece algum deles de outras coisas? Não, não conheço. Alguma pessoa conhecida? Não, não conheço não. Não conheço não. Só me dava boca seca, boca seca, boca seca, boca seca, muita boca seca. E eles torturando, me molestando. Uma área sem roupa. Uma escala aberta. E perto do meu marido, provocando meu marido, falaram que é perto do meu marido. E tinha hora que eles falavam, vamos pegar ela. Aí parecia que eu ouvia eles arrancando a roupa, não sei, mas não estava arrancando não. Foi um momento de terror. Foi. E eles falaram assim, vamos pegar mais três. Última vez. E meu marido, ele me parou, sabe? E eu pedi isso. E eu pedi até os anos pra ver se... Falei pra eles, falei assim. Pensa na família, vocês. Por exemplo, vocês. Aí às vezes as duas mães não têm família não, dona, mas é do mundo. Eu sei que as torturou nós de tudo que maneira que eles puderam. Basta amarrar pra trás, meu braço tá tudo. Tô vendo que a senhora tá roxa aqui no braço. Querendo amarro assim, eu tava encostando, não podia nem fazer assim. E eu fiquei com a mão pra trás, depois que eu fiz pra frente. A senhora chegou a ter medo de morrer? Não. Não. É que... Pela conversa deles, eles não estavam com a intenção de matar eles. Eles queriam dinheiro e eu volto. Mas cheguei a pensar que eles pudessem fazer. Mas meu corpo tava tão nesse deseado que se eles me dessem um dia, eu não ia nem sentir. Com eles presos agora, o que a senhora espera? Não, eu continuo com medo ainda. Tipo, não sei. E eu continuo com medo. Com medo de fora. Chegou, liguei. E eu não... Depois que eu consegui desamarrar, que eu procurar o vizinho, eu tentei ligar. Só que eu não lembrava o número de ninguém. Liguei pra uma amiga, pra uma amiga. Ligava um sobrinho meu, vem pros canões. Aí meu cunhado veio com a minha cunhada. Saí de lá na hora. A minha menina ligou. Mas foi assim. E eu com medo deles ligarem com as minhas meninas, sabe? Porque eles estavam com o meu celular. E tinha fotos das minhas meninas lá em casa. E ficavam me molestando, falando que eu era gostosa. Essas coisas, tipo assim. E aí E aí E aí